Eita, estamos sumidos aí um tempo, hoje estamos de mudança, estamos saindo lá da outra casa, vem por sítio agora, ele está estressado, virado o Siri, sabe, porque na outra casa ele comprou tudo novo, quebrou tudo, é impossível, comprou tudo novo, para quê? Para quebrar, aí eu já disse umas coisas a ele, que ele comprava as coisas, e só sabia desgraçar, está aí a bagunça, nem arrumou a casa, bagunçada, aí quebrou isso aqui do banheiro, foi comprar, não tinha da mesma coisa, já fica fora equipadão, aí não, comprou tudo novo para quebrar, que ele só sabe desgraçar as coisas, está aqui, faz um ano que ele comprou isso aqui do banheiro, para botar aí no botão, vamos fazer ele botar hoje, aí queria botar uma lápada ali, não deu certo, quebrou também, rasgou o forno, tem que mandar trocar o forno, só sabe estragar as coisas, e ele está, está virado o Siri, vamos botar ele para consertar o banheiro para usar, o que é que houve aí? Foi isso aí? Você não é vidaceiro, que mexe com vidro, é? Você trabalha no vidassadinho para estar mexendo em vidro? Você não está mostrando essa bagunça não, né Gabriel? Jamais, ninguém está vendo bagunça, alguém está vendo bagunça aqui já, mas ninguém está vendo bagunça aqui não, olha, olha, colocar o bilisteco do banheiro para usar, esse ano quebrou, olha, está vendo aí, como eu disse no começo, que ele só sabe quebrar as coisas, estava faltando um vidro, botou hoje, mas já quebrou outro, está vendo? Foi a vassoura, foi a vassoura não, ufa, gente besta é assim mesmo, só vai ficar abrindo as coisas, a outra casa não sobrou nada, aí essa não vai sobrar também não? É ótimo, que maravilha! E quem é o besta da história? Eu, sou eu que compro o meu dinheiro, né? Então, pronto, mas é o besta. É. Botar o negocinho, né, para eu fazer aquele velho número 2? Está aqui, ó, tem um banheiro aqui. Não, mas não tem a tampa não, tem que botar a velha tampa, está aqui. Cai para onde com isso? Ô, vai dar isso aí, ô? Não, quem é que botar para eu usar? Faz um ano que está sem isso aqui. Um ano. E você não botou ainda, como é que eu acabo a luz? O banheiro vai e está deitado. Então, está com um ano que você não cai. Olha, um ano com aquele buraco ali na parede, está vendo? E ele não sabe ajeitar. Só sabe quebrar, quebrou o cano de ignorância, quebrou o espelho também e não quer ajeitar para eu fazer aquela velha, né, encanação na tubulação. Então, é. No banheiro? No banheiro. Aí o banheiro não é aí? Volte. O banheiro é ali. Esse aqui é do outro banheiro? Não, tem não. Olha aqui, acabei de botar. Não, mas eu quero que você bote aí. Certo. Vou botar. Ei, o banheiro que está faltando é esse. Cortar a embalagem, que tem que cortar para não se cortar no vinho, né? É, você foi dar um de macineiro? Ah, macineiro não. Eu vi da cena. Ei, 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 peraí. Cortar só a embalagem, né? Não é a tampa não. Escorregou, é que escorregou. Não estou vendo escorregou. É um copo muito ser besta, olha. Ai, meu Deus do céu. Olha só que bacana. É para ser besta, porque chegou na casa agora. Saímos da outra casa, comprou tudo novo e está indo. Já está quebrando. Manhã comprou outro. Ainda está indo. Dá para usar, homem. Dá para usar ainda. Faça isso, não. Dá para usar, doido. Bota a linha, mas só para mim fazer aquela velha obra no trono. Sabe? Quando o rei senta no trono. Aí eu queria... Eu vou buscar. Eu vou buscar. Ah, pode ir. Eu vou buscar. Não, use não. Você vai botar assim. Mandei, você quebra. Bota aí, ó. O negócio aí. É, eu vou botar. Eu acho que eu compro o meu dinheiro, então eu vou quebrar ele. Não, mas... Eu preciso usar o banheiro. Bota aí, dá para usar, um. Você, ó, dá nem para ver que foi o furãozinho de faca. É, tá bom. Aí, aí. Tá aí, tá aí. Tá aí, ó. Bota lá. O banheiro é ali. O banheiro é ali, paiaço. Bota lá o ovo, venta medonha. Vai, vai. Aí, não, paiaço. Rapaz. Eu não quero você ver. Aí, não. Pronto. Tá botado. Em cima da terra? Eu vou subir lá em cima para sentar no trono. Lá em cima não tem um trono. Não. Não. É em cima da terra. Já viu isso? Hum, agora você vai buscar. O bagulho lá em cima da terra. Não, não, não. Para, para, para. E eu quero usar o banheiro. Somente o banheiro que eu quero usar. Você não deixa eu usar e jogou. Fazer um rinoplastia no seu nariz, então, agora. Vai tirar onde? Não, não, não. Vamos parar? Vamos nada. Enquanto você... Voou, voou. Pois é, ó. Não sai isso aí. Agora. Não estou de paiaçado, não. É, não tem nenhum paiaço aqui mesmo. Ah, tem você que está quebrando as cores de besta. Eu tomo um celular todinha só, velho. Fala, velho. Tá vendo meu pá de incesto. Tá bom, Gabriel. Tá bom. Conserta o resto aí. Bora, eu vou buscar em cima da terra e você ajeita para eu sentar no trono. Por favor. Número dois é muito importante essa hora. Não, sério. Vai lá. Vai lá. Encerra. Encerra o assunto. Não vou encerrar enquanto você não ajeitar o banheiro. Você não vai ajeitar o banheiro para eu usar? Tanta coisa para mim fazer. E o cara... É aí, tem cara de banco, você está sentado? E eu tenho cara de faca para você estar me amolando? Não. Não tenho, né? E eu sou pedra de amolar faca, só se for amolar esse nariz. Porra, velho. Ah, nariz bonito. Fumar da câncer. Pode fumar não, não é isso? Eu quero é morrer, ó. Tá bom. Pronto? Tá bom. Deixa eu terminar isso aqui, cara. Por favor, meu. É o boyolô todo, ó. É o quarto aí todo. Papagaiado. Eu sou o seu cinema preferido. Tá bom, deixa ele quieto que ele tá virado o Siri, ó.